Olá, já está começando o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVEG que vai ao ar diariamente nesse horário. Você liga aqui e já segue assistindo a gente, porque sempre tem alguma coisa nova aqui a respeito das perguntas que vocês mandam. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e veja como é importante o direito previdenciário, porque a gente quando começa a trabalhar já começa a se aposentar. Então é bom que preste bem atenção nessas perguntas e nas respostas. Eu logo, logo vou dizer para vocês quem é que está aqui para responder as nossas perguntas, as perguntas de vocês para o Consumidor em Pauta. Aliás, vocês podem mandar as perguntas através desses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Quer dizer, qualquer um desses endereços chega aqui na televisão e a gente vai usando na medida de que forem chegando as perguntas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então clica lá no site da TVE e vai lá onde está a TVE ao vivo. Aí você segue assistindo o programa normalmente. Eu falei que hoje nós vamos ter direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Luciana Souza. Tudo bem? Tudo bem, como vai, Machado? Tudo bem, graças a Deus. Estamos... Esse programa aqui dá uma alegria grande para a gente, né? Porque vem perguntas de tudo em que é lugar. Sim, com certeza. É, que coisa boa. Então tá, doutora Luciana, eu já vou começar a fazer as perguntas para a senhora, vou colocar meus óculos aqui, porque eu não sei se é uma questão de idade, mas eu acho que a gente vai enfraquecendo, como se diz nesse lugar, vai enfraquecendo a vista. Tá bom, então. Vamos lá, dona Luciana Souza, doutora Luciana Souza. Vamos à primeira pergunta que é do senhor Valdir. Tem um irmão com problema de AVC baixado há quatro meses no hospital. Pedi auxílio BPC e foi negado. Não tem renda e vive sozinho. E o senhor Valdir quer saber o que ele pode fazer, doutora Luciana. É, pelo relato do senhor Valdir, realmente o irmão dele, por estar inválido e também não ter renda, não ter como se manter, morar sozinho, em tese ele tem sim direito ao benefício de prestação continuada, o BPC. O que acontece é que ele vai ter que verificar junto ao INSS qual foi o motivo da negativa. Se foi, por exemplo, a falta de algum documento, eu sugiro que ou ele entre com recurso administrativo, se ainda estiver no prazo, juntando a documentação que faltou, ou até pode fazer um novo pedido administrativo. Porém, se ele juntou toda a documentação corretamente e mesmo assim foi negado, aí sim ele deve procurar um advogado para estudar a possibilidade de entrar judicialmente com esse pedido. Sempre tem que procurar um advogado, porque o advogado é quem conhece as leis, a gente sabe o que está, o trivial aqui, agora as leis mesmo, quem conhece são os advogados. Então, vocês procurem sempre um deles. A dona Genoveva, ela diz o seguinte, tive dois filhos nos últimos cinco anos e fiz uso da licença maternidade. Uma colega minha comentou que ouviu falar que houve descontos indevidos nos valores que recebi de auxílio maternidade. Procede da informação? O que eu preciso fazer? Pergunta a dona Genoveva. É, teria que ver, referente a quais descontos ela está se referindo. Se foi, por exemplo, um desconto de contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional a cobrança dessa contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Então, se for referente a isso, ela deve procurar um advogado para buscar essa restituição dos valores descontados. A pergunta agora é da dona Fernanda. E olha aqui, doutora Luciana, o que ela diz. A dona Fernanda diz que, infelizmente, ela ficou viúva pela segunda vez. Ela pergunta se vai ter direito à pensão do segundo marido, mesmo já recebendo pensão do primeiro marido. E daí, doutora? Bem, não é possível acumular duas pensões de cônjuge ou companheiro. O que ela vai poder fazer é optar pela pensão que for mais vantajosa. Sim, ela não... Quem ganha mais, quem estava ganhando mais, e se for igual, ela vai optar por uma das duas? Sabe, provavelmente, claro que ela vai ter que analisar, exatamente no caso dela, mas provavelmente a pensão mais antiga tende a ser mais vantajosa, porque a reforma da Previdência, que entrou em 2019, reduziu muito o cálculo das pensões. Então, é possível que a pensão antiga seja mais benéfica para ela do que a nova. Mesmo assim, é bom ela calcular, procurar um advogado, para ver qual seria a renda mensal prevista para uma pensão por morte deste segundo marido que faleceu, para tomar sua decisão. Pois é, ela só vai poder decidir depois que ela estudar bem, isso aí, ver qual é que é melhor, não é? Sim, com certeza. Pois é. Temos aqui a pergunta de um anônimo. Sofri um pequeno acidente e não terei condições de trabalhar. Meu chefe disse que tenho que pedir o auxílio doença. Esse auxílio tem o mesmo valor do meu salário? Pergunta esse anônimo aqui, doutora Luciana. Não necessariamente terá o mesmo valor do salário. Ele vai ser calculado através da média dos salários de contribuição dele, sobre essa média, será aplicado o coeficiente de 91%. Então, depende da média salarial dele. Não tem como dizer se vai ser igual ao salário atual dele ou não. Isso aí só vai ficar sabendo depois que ele for num escritório de advogacia, tentar todas as maneiras possíveis e imagináveis, e daí ele vai descobrir o quanto vai poder ganhar ou não, não é? Sim, exatamente. Pois é. O chefe dele disse que ele tem que pedir o auxílio doença. Tem que pedir o auxílio doença, doutora? Sim. Aquele segurado, aquela pessoa que trabalha, que está exercendo uma atividade remunerada, e por qualquer motivo, seja de doença ou de acidente, que estiver impossibilitada de trabalhar temporariamente, tem direito ao auxílio doença. que agora, depois da reforma, passou a se chamar, é o benefício por incapacidade temporária, mas é a mesma coisa. Se a incapacidade fosse permanente, aí sim seria o caso de aposentadoria por invalidez, mas sendo uma incapacidade temporária, aí é o auxílio doença. Isso é como se diz em São Gabriel, tanto faz dar na cabeça, como na cabeça dá, é a mesma coisa. Então, a pessoa acaba recebendo o valor dela aqui com esse auxílio doença. Temos lá a pergunta da dona Joana, ela mora na cidade de Canoas. Sou aposentada há algum tempo. Agora meu marido faleceu e gostaria de saber se vou ter direito à pensão por morte. Vou perder a minha aposentadoria? Pergunta a dona Joana lá de Canoas, doutora Luciana. Essa é uma ótima pergunta, que inclusive também, como na maioria das perguntas, houve modificação na reforma da Previdência. Mas sim, ela pode acumular, ela tem direito à pensão por morte do marido dela. O que vai alterar após a reforma é o cálculo deste benefício. Então, se o valor dos benefícios for superior a um salário mínimo, pode haver um redutor sobre a renda que for menor. Então, assim, ela vai ter duas rendas, a aposentadoria e a pensão. A renda que tiver um valor mais alto, ela vai poder receber integralmente. E a renda de valor mais baixo, se for superior ao salário mínimo, terá um redutor, que esse redutor aí vai variando o percentual conforme a faixa do valor do benefício ali. Mas ela pode acumular, sim, os dois benefícios. Pois é, tem muita gente que pensa, né? Bom, eu sou aposentado, agora meu marido morreu, e daí ele vai deixar uma pensão, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque as duas rendas faziam parte daquele rendimento familiar. Com certeza a casa era sustentada pelos dois e a pessoa precisa daquela renda da pensão por morte para poder continuar se mantendo. E agora deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, doutora, porque eu acho muito importante que a gente pergunte, porque eu, por exemplo, não tenho nada a ver com isso, mas fico dando meus espetáculos aqui para saber melhor. O marido também recebe a mesma coisa? A mesma coisa, o marido também tem direito à pensão por morte. Você viu só? Coisa que a gente não sabia aqui, né? O marido também tem direito. Então, vamos lá. A pergunta agora é de um anônimo. Trabalhei algum tempo pela CLT. Agora sou funcionário público concursado. Gostaria de saber se posso utilizar o tempo que atuei pela CLT para me aposentar. Pode ou não, doutora? Pode, sim. Esse tempo que ele trabalhou pela CLT, ele vai poder aproveitar requerendo a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição. Então, ele solicita esse documento no INSS e leva para averbar no órgão público ao qual ele está vinculado agora. Existe uma compensação previdenciária entre os regimes, então, é possível fazer, sim, essa contagem recíproca. Quer dizer, mas ele tem que tomar todas as providências aí que a senhora falou. Sim, se ele não apresentar a CTC, aí o órgão público não vai considerar aquele tempo de CLT. Então, se ele quer somar os dois períodos, ele precisa, sim, levar a CTC do INSS para o regime próprio de Previdência Social. A Maria Lúcia me fez uma pergunta aqui e eu vou transmitir para a senhora. Mas eu vou transmitir para a senhora, doutora. O inverso é a mesma coisa? O inverso é a mesma coisa. Se a pessoa foi vinculada a um regime próprio de Previdência, mas já está desvinculada, já se exonerou do cargo e agora está vinculado ao INSS, ele também pode fazer essa contagem recíproca. Daí ele faz o inverso, ele pede a CTC no órgão público para poder averbar no INSS para requerer depois a sua aposentadoria na Previdência Social. Isso aí tem essa pequena diferença aí que existe. Nesse caso, por exemplo, ele pede no órgão público e antigamente não. Não, é que depende de onde ele estava vinculado. Se ele quer levar o tempo do INSS para o regime próprio, então ele pede a CTC no INSS. Se ele quer levar o tempo do órgão público para o INSS, ele pede a CTC no órgão público. Doutor Luciano, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas ele é bem breve aqui mesmo. O intervalo é bem curtinho. A senhora, é só o tempo da senhora tomar um copinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje a gente está tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com a doutora Luciana Souza, que já me esclareceu um monte de coisas aqui. Como se ela tivesse que esclarecer a mim, né? Não, esclarece aos telespectadores que mandam as perguntas para nós. Aliás, as perguntas podem ser mandadas para esses endereços aí que eu vou colocar na tela. Já estão na tela. Você pode mandar as perguntas para o nosso WhatsApp ou pode mandar para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegarão aqui. É bom, né, doutora Luciana? Porque a gente esclarece um monte de coisas. Eu, por exemplo, já fiquei aprendendo hoje aqui um monte de outras coisas que eu nem sabia. Mas é bom isso, né? Sim, a gente sempre está aprendendo coisas novas. É verdade. Tem aqui a Adriane, que mora na cidade de Esteio. Sou aposentada, mas continuo trabalhando. Isso aqui é uma pergunta que muita gente deve pensar. Mas continuo trabalhando. O que acontece com o que desconto todos os meses para o INSS? Eu poderia parar de descontar? Pode ou não, doutora? Essa pergunta é bastante recorrente. É uma dúvida de muitas pessoas. Mas, infelizmente, não. Ela não pode parar de descontar o INSS. Mesmo já estando aposentada. Então, todo aquele que se aposenta e continua trabalhando ou volta a trabalhar, a exercer qualquer atividade remunerada, precisa sim recolher o INSS. Não tem como retirar essa contribuição. Isso se deve até pelo princípio da solidariedade. Todos aqueles que estão na ativa, todos aqueles que estão trabalhando, contribuem para todo o sistema previdenciário. É diferente de um sistema de capitalização, como, por exemplo, quando a pessoa contribui numa previdência privada para si próprio. Na previdência privada, a pessoa coloca ali uma contribuição que vai reverter em benefício próprio posteriormente. O INSS é diferente. É um regime mais baseado na solidariedade. É um regime de repartição, onde todos aqueles que estão trabalhando contribuem para um montante que vai ser dividido entre todos aqueles que estão aposentados. Pois é, eu me aposentei e depois continuei trabalhando na prefeitura. Eu descontava do mesmo jeito para a prefeitura. E aquele desconto, doutora, seguramente não vai valer para nada. Não, o desconto previdenciário não vai valer, não vai poder aumentar, não vai valer para aumentar a aposentadoria daquele aposentado. O máximo que vai acontecer, ele pode ter direito a uma reabilitação profissional, se for o caso, ou salário-família, mas não vai ter direito a revisão de benefício por causa dessas contribuições posteriores à data da aposentadoria. Isso não. E eu me lembro até que eu fiquei doente, fui lá na biometria da prefeitura, lá e o doutor me deu 15 dias. Olha, não posso te dar mais do que isso. Era isso, 15 dias, né? Ah, bom, o que acontece é que não tem como acumular o auxílio-doença com a aposentadoria. É verdade. Então, eu fiquei com meus 15 dias lá, mas fiquei bom, fiquei bom, não teve problema nenhum. Temos aqui a pergunta do Claudio Honor. Fiquei encostado por mais de seis anos por problema no joelho. Olha, o Claudio Honor está bem parecido comigo, só que eu não estou encostado, estou trabalhando aqui. Bom, esses anos vão contar para a minha aposentadoria? Pergunta ao Claudio Honor. E daí, doutora Luciana, vão contar ou não vão contar para a aposentadoria dele? Esse tempo em que ele ficou recebendo auxílio-doença, vai contar para a sua aposentadoria, caso ele tenha contribuições posteriores ao encerramento do benefício. Então, esse benefício previdenciário precisa ser intercalado com contribuições para que possa valer como tempo de contribuição e ser contado para fins de aposentadoria. Então, vamos explicar direitinho para as pessoas aqui como é que é. Isso que a senhora falou aqui, doutora, de intercalar contribuições ou não, isso é uma regra geral? Sim, ele volta a trabalhar depois do encerramento do benefício, ou ele volta a trabalhar, ou se ele estiver desempregado, ele tem que pagar as contribuições previdenciárias por carnê. Ah, tá, não pode ficar assim, como se diz lá em São Gabriel, a bangu. É, se ele não tiver nenhuma contribuição depois do benefício, aí não conta. Tá bem. Tá vendo, Sr. Cláudio Honório? Então, o senhor faz o seguinte, o senhor procura um advogado lá da sua confiança, vá lá, aprenda bem o que tem que fazer, e daí faça isso que os doutores estão mandando. A dona Marisa pergunta o seguinte, Pela primeira vez em muitos anos de trabalho, estou encostado no INSS. Terei direito, aí já é uma outra preocupação, terei direito ao 13º salário? Sim, com certeza. Todos esses benefícios que eles entram no lugar do salário, né, esses benefícios que tem essa natureza remuneratória, tem 13º sim. O auxílio-doença, com certeza, vai dar direito ao 13º salário, assim como se fosse uma aposentadoria também. Então, sim, tem direito. E esse 13º é em cima do valor do auxílio-doença, ou o que que é, doutor? Sim, é em cima do valor do auxílio-doença. Ele recebe, aí, proporcionalmente aos meses que ele recebeu o auxílio-doença. Tá, e esse negócio aqui, diz a senhora, pela primeira vez em muitos anos, estou encostada no INSS. Isso não significa dizer que a pessoa esteja encostada lá no prédio do INSS. Está encostada porque está recebendo um benefício lá do INSS, né? Sim, nós já estamos acostumados a lidar com esses termos, né? Popularmente, a pessoa fala, ah, estou encostada, estou encostada. E a gente entende que a pessoa está recebendo o benefício de auxílio-doença, que é um benefício por incapacidade temporária. Mas é comum a gente ouvir esse termo, estou encostada. É, pois é. Aliás, eu vou dizer uma coisa para a senhora, doutora Luciana. Eu me criei ouvindo isso. E vou continuar ouvindo, né? Pelo resto da vida, eu acho, esse termo, estou encostado no INSS. É, tem termos que entram no nosso vocabulário cotidiano e ficam, né? Ficam, esse é um deles, né? É um deles. Tá bom. Temos a pergunta aqui de um anônimo. E ele quer saber o seguinte. Não consigo trabalhar há algum tempo por problemas de saúde. Tem como eu pedir auxílio-doença? Contribui para o INSS durante muitos anos. Mas faz dois anos que não contribuo mais, não pago nada. E daí, tem alguma solução para esse anônimo aqui, doutora? Esse caso, depende. Tem que ver se quando iniciou a doença, ele ainda mantinha a qualidade de segurado do INSS. O que acontece? Quando a pessoa para de contribuir para a previdência, ela ainda continua tendo direito aos benefícios por um certo tempo. Esse tempo é variável. Conforme o tipo de contribuição que ele fazia e durante quanto tempo ele contribuiu antes de parar de pagar o INSS. Então, vou dar alguns exemplos. O segurado facultativo, aquele que não trabalha, mas quer pagar o INSS. Esse segurado, a partir do momento que ele para de pagar o INSS, ele se mantém ainda segurado por seis meses. Então, se ficar doente nesse prazo de seis meses, tem direito ao benefício. Se ele era um segurado obrigatório, por exemplo, um empregado com carteira assinada, esse tempo é variável de um a três anos. Três anos é o prazo máximo, é para aqueles casos de quem já tinha contribuído por 120 meses sem perder a qualidade de segurado. Então, como esse período de graça é variável, eu não tenho como dar uma resposta certa para esse caso. É bom avaliar junto com o advogado e apresentar todas as contribuições que ele teve para o advogado, carteira de trabalho ou carnês. E também os atestados médicos, os laudos que comprovam quando iniciou essa doença e essa incapacidade para o trabalho, para poder verificar se no início da doença ele ainda mantinha a qualidade de segurado. Mas isso aí tudo vai acontecer se ele antes procurar um advogado para se informar exatamente do que ele tem que fazer. Sim, e nesse caso eu recomendo fortemente, porque, digamos assim, tem muita coisa para dar errado. Como a pessoa não está mais contribuindo para o INSS, então realmente a prova tem que ser bem feita nesse sentido, porque se o pedido administrativo for mal instruído, ele pode perder o direito dele por causa disso. Eu só, as pessoas às vezes não acreditam, acham que podem ir lá no INSS e fazer tudo. Até pode, mas é sempre bom ter uma opinião de um advogado, não é, doutora? É importante, porque a pessoa fica ciente de todos os seus direitos e até de como comprovar, porque a pessoa às vezes tem o direito, mas não sabe como comprovar aquele direito. E a legislação previdenciária é tão complexa, até para nós que somos operadores do direito. Então, uma pessoa que não tem esse conhecimento pode sair prejudicada. Pois é. Tem aqui a pergunta do Pedro, e ele diz o seguinte. Infelizmente, a minha filha faleceu em um acidente de carro. Ela trabalhava e não deixou herdeiros. Aí o Pedro pergunta, eu e a mãe dela podemos pedir pensão por morte? Puxa, meus sentimentos aí para o seu Pedro, que situação difícil que ele passou, ele é a esposa dele, desejo força para a família. Com relação ao benefício previdenciário, o que eu posso dizer? Os pais só vão receber a pensão por morte de um filho se eles tinham dependência econômica do filho. E essa dependência econômica precisa ser comprovada. Então, só nesse caso. Então, formas de comprovar, pode ser, por exemplo, pela declaração de imposto de renda do filho, se os pais eram dependentes de imposto de renda, ou testemunhas, outros documentos que comprovem que aquele filho ajudava a sustentar os pais, mas só em caso de dependência econômica. Senão, os pais não têm direito à pensão do filho. Isso tudo é uma questão, assim, eu falei no começo do programa, quando a gente começa a trabalhar, começa a se aposentar, é porque tem que guardar os documentos todos, né, doutora? Sim, porque é o que eu estava falando antes, não adianta ter o direito e não ter a prova, precisa comprovar o direito. Tá bem. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Tive o prazer muito grande de conversar hoje aqui sobre direito previdenciário com a doutora Luciana Souza. E nós estaremos de volta na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos. Muito obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.